Neste vídeo, nós queremos calcular a derivada da função L levantada x vezes cosseno de x. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Depois fazemos juntos. Então, a primeira coisa que nós observamos é que esta função aqui que nós queremos derivar é o produto de duas funções. É o produto da função L levantada x por cosseno de x. E, portanto, se nós queremos derivar aqui o produto de duas funções, nós precisamos de aplicar a regra da derivada do produto. Mas, antes disso, nós temos de perceber se sabemos derivar cada uma destas funções. Aqui temos, por exemplo, L levantada x. Qual é que é a derivada de L levantada x? É L levantada x. Então, nós vamos escrever isso aqui. Nós já sabemos que a derivada de L levantada x é L levantada x. É uma das coisas fantásticas do número E, do número da constante Neppar, é que, quando nós derivamos L levantada x, obtemos exatamente L levantada x. Então, outra coisa que nós sabemos é que a derivada do cosseno de x... A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Cuidado, porque quando nós derivamos o seno, obtemos o cosseno. Mas, quando nós derivamos o cosseno, obtemos menos seno. Nunca nos podemos esquecer aqui deste sinal de menos quando derivamos o cosseno. Então, agora que nós já nos certificámos que sabemos derivar cada uma destas funções, vamos tentar perceber se sabemos o que é a regra da derivação do produto. E é por isso que eu vou escrever esta regra aqui. Ou seja, nós, se tivermos uma função, que eu aqui também vou representar a verde, vamos chamar U de x. E esta função estiver multiplicada por outra função, que eu vou chamar V de x. Se nós quisermos derivar o produto destas funções, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos derivar a primeira. Derivamos a primeira. Fazemos linha de x. E agora multiplicamos pela segunda, por V de x. Por V de x. E depois, somamos com a primeira função, U de x, mas sem a derivar U de x. E agora multiplicamos pela derivada da segunda. Esta é a regra da derivada do produto de duas funções. Reparem que é assim um bocadinho estranho, mas quando nós nos habituarmos a ela, vai soar bastante natural. Então, o que é que nós fazemos para derivar o produto de duas funções? Colocamos a derivada da primeira função multiplicada pela segunda função, mas sem derivar. E depois somamos com a primeira função, sem a derivar, multiplicada pela derivada da segunda função. Então, ficamos aqui com duas parcelas. Na primeira, nós derivamos a U e multiplicamos por V, sem derivar. Na segunda, nós pegamos aqui na função U, sem derivar, e multiplicamos pela derivada do V. Então, eu já coloquei aqui este código de cores. Porquê? Porque agora vamos pensar que E levantada a x é U de x. Então, nós vamos pensar que este aqui, E levantada a x, é U de x. U de x vai ser E levantada a x. E nós já sabemos qual é a derivada do de x, está aqui. A derivada de U, U linha de x, vai ser E levantada a x. E depois, temos aqui o cosseno de x, o cosseno de x, que nós vamos considerar que é o V. Então, o V de x vai ser o cosseno de x. E também já sabemos que a derivada de V, V linha, vai ser menos seno de x. Então, agora sim, podemos calcular a derivada deste produto. Então, vai ser U linha de x, ou seja, a derivada do U, ou seja, E levantada a x. E agora, multiplicada pelo V de x. O V de x está aqui, é cosseno de x. Então, multiplicamos por cosseno de x. Depois, somamos com o U de x. O U de x está aqui, é o L levantada a x. E depois, multiplicamos pelo V linha de x. O V linha de x está aqui, é menos seno de x. Nós temos que colocar aqui um parênteses, por causa deste sinal de menos. Então, esta aqui, esta expressão aqui, é a derivada do produto destas duas funções. Aqui é um bocadinho estranho, porque esta aqui é a derivada do L levantada a x. Mas, claro, volta a ser L levantada a x. Então, aqui temos a derivada do L levantada a x, que é L levantada a x. E aqui temos L levantada a x, a própria função U de x. Então, agora, também podemos simplificar isto um pouco. Reparem, isto é a mesma coisa que ter L levantada a x vezes cosseno de x, vezes cosseno de x, menos, vamos passar este menos aqui para fora, menos L levantada a x, vezes seno de x. E também podemos pôr aqui o L levantada a x em evidência. Podemos dizer que isto também é a mesma coisa que L levantada a x, e agora multiplicamos por cosseno de x, menos seno de x. E já está. Temos aqui o resultado da derivada do produto destas duas funções. Espero que este exemplo concreto vos ajude a perceber como aplicar aqui a regra da derivada do produto. Esta regra é extremamente útil porque nos permite derivar muitas funções a partir de derivadas, digamos, mais elementares. Espero que tenham gostado deste exemplo.